E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec, jovens, Hyperlauncher, nova atualização e, jovens, eu fiz aqui alguns testes, tá? Tô usando ela já tem um tempinho e o que eu posso garantir pra vocês é que as animações dela estão extremamente fluídas. Ó, Ciro, mas vem cá, você só fala de animação fluída, fala de outra coisa. Fala, depois que você descer aí, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? E escutar o Tia aqui. Você quer que eu fale de quê, jovem? Deixa eu falar com vocês uma coisa. A Launcher, hoje, ela é muito mais do que só um lançador de aplicativos, tá? Ela tá aqui mais do que abrir e fechar aplicativos, tá? Ela tá extremamente ligada à beleza do sistema, tá? Então, ela não trouxe novidades, foi apenas correção de bugs, tá? E otimização do aplicativo e ela se encontra tão boa quanto a versão passada, tá? Então, é isso. Agora, eu vou instalar ela aqui no Poco X5 Pro. Uai, Ciro, mas peraí, peraí, peraí. No Poco X5 Pro, mas ela não roda Poco Launcher? Sim, mas eu tô usando a versão China, tá? A MIUI 14.0.4.0 CN. Ou seja, na China, ele é o Redmi Note 12 Pro Speed, tá? E ela tá no Android 13. E eu vou instalar ela aqui. Jovens, Android 12 ou inferior, essa Launcher não pega mais. Ela fica inutilizável, tá? Ela fica muito ruim. No Android 13, você ainda consegue estar usando. Só que tem algumas limitações, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o Poco X5 Pro e vou fazer a instalação dela, tá? Tá aqui a versão. É a versão... Espera, aparece aqui. A versão 4.39, tá? Com o final. Vamos ver aqui. É a versão 4.39 com o final 10.49, tá? Então, vamos atualizar ela aqui. Atualizei. Beleza. Vamos lá até a inicial. E tá aí. Ela nem carregou, cara. E tá aí. Só que, ó, jovens, deixa eu explicar pra vocês. Vocês não têm Blur nas pastas, porque o Blur depende de um recurso do próprio sistema, que eu já falei aqui, tá? Que é o recurso de texturas avançadas, que é este recurso aqui, ó. Texturas avançadas, tá? Que é um recurso que tem na HyperOS, tá? Então, o Blur é controlado através deste recurso, tá? Então, você não tem o Blur nem nas pastas fechadas e nem quando você abre a pasta, tá? Aqui, ó, eu vou colocar no modo escuro. As pastas ficam escuras. Sensacional. E aqui, a gente tem um novo menu, né? De configurações. Também tá funcionando aí ativo. 100% top, tá? Menuzinho top aqui. Você pode ir direto a personalizações aqui, né? E várias outras coisas. E é isso. Olha. Até que ela tá espertinha. Olha isso. Ali, quando tem aplicativo que vai carregar alguma coisa, ela sempre dá uma agarrada. Mas isso aí é porque o aplicativo faz a leitura. Olha só. E depois, aí, ó, tá vendo? Aí vai carregar alguma coisa. Certo? Olha quanto aplicativo aberto. Vamos lá nas configurações. Olha como ela tá rápida, cara. Layout dos recentes. Vou mostrar a status da memória. Olha isso. Show de bola. Demais, não é? E é isso aí. Eu vou deixar o link dela aí na descrição, tá? Pra vocês baixarem. E é isso, tá? Vamos fazer aqui um videozinho de... De... Um videozinho em câmera lenta desta launcher. Vou fazer um videozinho de câmera lenta desta launcher, tá? Vou vir aqui. Cadê? 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 Câmera lenta. Eu vou pegar aqui 1080 a 120 FPS. E vamos fazer uma gravação aqui das animações, tá? E aí, vamos fazer um videozinho de câmera lenta. 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 Música Beleza jovens, fiz aqui e vou deixar o videozinho aí para vocês assistirem Então é isso aí, quem gostou dá like, inscreve no canal Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau Música 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 Música